Oi gente, meu nome é Katelyn e no vídeo de hoje eu vim falar sobre Good Homens ou Belas Maldições que é a série do Amazon Prime Video que foi lançada lá em 2019 mas que agora em 2023 ganhou a sua segunda temporada. Como faz muitos anos que a série foi lançada, eu decidi trazer pra vocês um resumão da primeira temporada com tudo de importante que aconteceu pra que vocês possam se sentir preparados aí pra assistir a segunda. Antes da gente começar eu peço que você já deixe o seu like e considere se inscrever aqui no canal porque eu trago vários vídeos sobre filmes e séries, resumos, dicas, resenhas, muitas coisas que vocês podem gostar. Vamos então fazer o nosso resumão completo sobre Good Homens primeira temporada. Os nossos protagonistas são o anjo Aziraphale e o demônio Crowley. Os dois são os representantes do céu e do inferno aqui na Terra. Desde o começo dos tempos, lá no Jardim do Éden, o Aziraphale está entre os humanos tentando levá-los para o caminho do bem e fazendo milagres por onde ele passa. Enquanto isso, o Crowley tem a função totalmente inversa que é levar o pessoal pro caminho do mal e agitar o caos por todo lugar que ele vai. Assim que Adão e Eva deixam o Jardim do Éden, Crowley e Aziraphale se conhecem e começam o que viria a se tornar uma bela amizade de milhares de anos. E conforme o tempo vai passando e os dois sempre se encontram ali em diferentes partes da história, eles vão percebendo que eles gostam dessa vida na Terra, que eles gostam de estar entre os humanos. Mas tudo isso vai mudar quando o Crowley é informado que o plano do Armageddon está começando e ele tem a tarefa de entregar o bebê anticristo em uma maternidade satânica onde tem uma esposa de um diplomata americano que está dando à luz. Mas nesse mesmo convento tem um outro casal também que estava passando na estrada, a moça entrou em trabalho de parto e eles correm para esse convento para receberem atendimento. Mas acontece uma baita confusão ali envolvendo uma das freiras e o casal diplomata acaba levando para casa um bebê normal, enquanto aquele casal simples que estava só passando ali perto do convento leva o anticristo para casa. Sem fazer ideia que essa troca errada aconteceu, Aziraphale e Crowley vão fazer um pacto entre eles de influenciarem o crescimento do anticristo para que ele não fosse nem tão bom, nem tão ruim. Cada um ia fazer a sua parte colocando boas ideias e más ideias na cabeça do menino para que quando ele tivesse 11 anos e fosse começar o apocalipse, que ele fosse uma criança neutra e não fosse capaz de fazer nada e o mundo não tivesse que acabar. Quando chega o aniversário de 11 anos do menino, o inferno libera o cão do inferno, que é uma parte essencial do plano do Armageddon. Mas quando Crowley e Aziraphale percebem que o cachorro nunca chegou até o menino, eles descobrem que aquele filho do diplomata, na verdade, não é o anticristo. Eles estão com a criança errada e todo o plano deles foi por água abaixo. Enquanto isso, a gente vai entrar num flashback para conhecer a Agnes Nutter, que é a última bruxa verdadeira que existiu na Terra e que acabou sendo condenada à morte na fogueira pelo soldado caçador de bruxas, não cometerá adutério, Puccifer. Mas antes da Agnes morrer, ela vai deixar um livro chamado As Justas e Precisas Profecias de Agnes Nutter, que tem todas as profecias sobre o que vai acontecer desde o momento da morte dela até o fim do mundo. Esse livro, que não tem nenhuma cópia, só a primeira versão original, é passado de geração em geração na família da Agnes. Até que a gente chega no tempo presente aqui da série, onde o livro está nas mãos da Anátima, que é uma descendente dela, que está viajando para Tadfield, uma cidadezinha do interior, onde ela sabe que vai acontecer o fim do mundo. Enquanto isso, a gente também vai conhecer no presente o Newton Puccifer, que é um descendente direto daquele soldado caçador de bruxas, não cometerá adutério, Puccifer, que foi o responsável por matar a Agnes. O Newton é um jovem super tímido, ele é péssimo em computadores, e ele nunca dá sorte na vida, nunca consegue um emprego. E por isso, ele acaba se candidatando para uma vaga bizarra de soldado caçador de bruxas. Quem vai recrutar o Newton é o Sr. Shadwell, que é um homem que ainda acredita na necessidade de existirem soldados caçadores de bruxas. Ele mora do lado da Madame Tracy, que ele chama de Meretriz e de Jezebel, mas que, na verdade, ela vem cuidando dele há muitos anos. Mas agora, vamos falar do Adam, que é o verdadeiro anticristo. O menino tinha uma vida normal, mas agora que o Apocalipse vai acontecer, ele começa a sentir os seus poderes, e do nada, tudo que ele começa a pensar, tudo que ele deseja, se torna realidade. Enquanto isso, os quatro cavaleiros do Apocalipse começam a se aproximar para o começo do Armageddon. Eles são a fome, a poluição, a guerra e a morte. O Adam vai começar a perder o controle dos seus poderes, porque ele se sente que está sendo puxado para o lado do mal. Nesse momento, ele começa a obrigar os amigos dele a fazerem tudo o que ele quer, ele deixa todo mundo assustado, é um momento, assim, bem bizarro, mas ele fica muito dividido, porque ele sabe que ele não é assim, mas ele sente uma vontade incontrolável de ser do mal. Enquanto tudo isso acontece, tanto o céu quanto o inferno começam a suspeitar de que a Zerophel e Crowley estavam trabalhando juntos desde o princípio dos tempos, e que os dois podem estar atrapalhando o andamento do grande plano. Nesse momento, o Crowley precisa enfrentar alguns demônios e ele acaba matando um com água benta e ele acaba totalmente destruído. Já o Zerophel precisa dar explicações para o secretário de Deus, mas no meio desse momento, chega o Sr. Shadwell, é um momento super estranho, e o Zerophel acaba desencarnado, ele meio que morre ali, ele perde ali o corpo dele. E para ele continuar andando na Terra e continuar impedindo o apocalipse, ele precisa possuir um corpo, que vai ser o corpo da Madame Tracy. Então os dois começam a dividir o mesmo corpo. Todos os personagens vão chegar no local do fim do mundo, que é a base aérea de Tedfield. A Anatma e o Newton juntos vão conseguir parar os computadores que estavam programando o lançamento de mísseis nucleares. O Adam, usando seus poderes, consegue devolver o corpo do Zerophel, e agora ele não precisa mais dividir com a Madame Tracy. Outra coisa que acontece, é que o Adam e os seus amigos conseguem expulsar os quatro cavaleiros do apocalipse. Isso porque eles seguem o comando do Adam, então se ele não os quer, eles vão embora. O Adam então decide pela neutralidade, ou seja, ele não quer ser o responsável pelo fim do mundo, e se ele não quer, o fim do mundo não acontece. Nesse momento, os responsáveis pelo céu e pelo inferno chegam ali para saber o que está acontecendo, e o Aziraphale e o Crowley vão conseguir enrolar eles e ganhar um pouco de tempo, mas logo eles percebem que o Satan, o verdadeiro pai do Adam, já ficou sabendo que o plano falhou, e está muito furioso. Nesse momento, o Crowley pausa o tempo para que ele e o Aziraphale consigam conversar com o Adam antes que o Satan chegue. Eles explicam que o Adam vai precisar enfrentar o seu pai para que todo mundo consiga sair vivo daquela situação. Já voltando no tempo normal, o Adam fala para o Satan que ele não é o seu pai, que ele não quer ser o anticristo, e que ele renuncia o seu papel aí no fim do mundo. Dito isso, encerra-se o Armagedon e o mundo volta a ser normal, ou seja, sem apocalipse. Lembrando que esse dia do fim do mundo foi no sábado, então no dia seguinte, no domingo, tudo foi reestabelecido. As pessoas que morreram no processo do Armagedon estão vivas de novo, e todos os lugares, as coisas que foram destruídas estão inteiras de novo. Inclusive, a livraria do Aziraphale, que tinha pegado fogo e estava com tudo destruído, agora está normal de novo. Mas ainda não acabou, porque o Aziraphale e o Crowley são levados a julgamento, cada um no seu lugar, né? Lá no inferno, o Crowley é condenado a se banhar em uma banheira cheia de água benta e ser morto, né? Depois de fazer isso. Enquanto o Aziraphale é condenado a entrar em uma fornalha e ser morto também, né? Porque seria o fogo do inferno. Os dois vão passar pelas suas provas de julgamento e vão sair totalmente ilesos, deixando todos os anjos e todos os demônios boquiabertos e com muito medo do que eles poderiam ter se tornado. Os dois vão ser liberados e a gente vai descobrir que eles trocaram de aparência antes de irem para os seus julgamentos. Então, na verdade, era o Aziraphale se banhando em água benta e era o Crowley entrando no fogo e é por isso que eles sobreviveram. Detalhe que eles só tiveram essa ideia porque a última profecia da Agnes Nutter falava para eles escolherem bem os seus rostos e é por isso que eles trocaram de rostos, trocaram de corpos para passarem por essas provações. E por falar na Agnes Nutter, a Anátima vai receber uma caixa que ela vai abrir e descobrir que tem mais profecias da Agnes Nutter só que agora são profecias para pós fim do mundo. Caso o mundo realmente não terminasse, que é o que ela queria, essa caixa seria entregue para sua descendente. Mas a Anátima vai decidir queimar essas profecias e começar a viver a vida por conta própria e não só seguindo tudo que a Agnes falava. E o Aziraphale e o Crowley vão terminar essa primeira temporada almoçando juntos em um restaurante e se perguntando qual vai ser o próximo passo do céu e do inferno falando que poderia ser uma guerra contra a humanidade. Então, gente, esse é o final da primeira temporada de Good Homens ou Belas Maldições lá do Prime Video e agora que nós já temos a segunda temporada disponível para ser assistida, eu vou lá assistir essa nova temporada e depois eu volto aqui no canal para falar com vocês sobre a segunda temporada. Mas eu espero que esse vídeo de resumo tenha te ajudado a lembrar dos principais acontecimentos da série. Se te ajudou, deixa o seu like, deixa aqui nos comentários se ficou faltando alguma coisa e se você vai assistir a segunda temporada. Eu já convido vocês também para se inscreverem no canal porque além de mais vídeos sobre Belas Maldições, eu também trago vídeos sobre outras séries e outros filmes que vocês podem se interessar. Mas o vídeo de hoje foi isso, muito obrigada para quem assistiu até o final e eu espero muito vocês no nosso próximo vídeo. Até a próxima e tchau! Tchau!